E aí galera, vou fazer o Pérolas 2 agora, tá, isso aí foi o que chegou agora, para a lama, para a lama de um C3, vou começar o trabalho de correção dele, infelizmente as pessoas estão destruindo o nosso trabalho mesmo, destruindo nossa profissão mesmo, eu falo sempre, não é a quantidade de profissionais que tem, é a quantidade de profissionais ruins, isso que detona a profissão, infelizmente, aí ó, coisa horrorosa, aí, começar a fazer a correção agora galera, galera, é, vou explicar como é que eu vou arrumar essa cagada aqui, o cara deixou ainda muito baixo, olha, olha a situação, olha isso aí, o que eu vou fazer, eu vou alinhar, eu vou alinhar e depois eu vou vir catando essa granulação feia que está aí ó, vou abrir, eu vou fazer pelo para lama aqui ó, vou fazer por esse espaço aqui gente ó, aqui eu vou entrar com a ferramenta, ferramenta aqui ó, olha lá, olha lá, olha aí pronto ó, o ponto da ferramenta correndo ó, eu vou mostrando aos poucos aí, galera, essa posição da luminária aí, fio um pouquinho a luminária, vai, depois você volta, ela está investida, ela está jogando para cima, e a posição eu corrijo a ventilação do que disse, eu faço a inversão dela para a luz pegar em cima, ou eu levanto bastante a luminária, levantando ela eu consigo jogar no meio de cada defeitozinho, para eu ir trabalhando conforme o corte do defeito, esse é o problema para a gente corrigir essa coisa, por isso que tem que cobrar três vezes mais, porque fica uma lambança, que não é fácil não, infelizmente. o que é isso cara, é muito desprecuado velho, como é que alguém consegue empregar um carro assim cara? tá parecendo um choquito até no celular aqui ó, tá parecendo um diabisco, sabe o que mais me deixa bravo, porque as vezes é uma coisa simples cara? alguém consegue, é as vezes é amassado simples cara, é esses que acham cara, que a gente desamassa sem técnicas sabe? não entende que existe técnicas cara, que é só se dominar as técnicas cara, não tem explicação que você deixar uma nojeira dessa não cara, tá bom, depois eu filmo mais não. E aí Vamos lá. 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 Prontinho, galera. Cargada resolvida, né? Como disse, cargada limpa. Passar a iluminada devagar aí pra você ver, hein? A galera tem que ter mais responsabilidade, gente. Tem que pensar se tem uma coisinha tão simples, às vezes a gente torna uma coisa tão difícil, tão complicado, falta de instrução. Não, eu sempre falo, né? Não, eu sempre falo, vergonha não é você não saber, vergonha é você não sabendo que, aliás, sabendo que não sabe, e fazer essas coisas aí. Muito chatos, muito chatos, muito chatos, né? Muito chatos, muito chatos, meu. Tá resolvido. Eu vou mostrar assim, né? Eu vou mostrar a iluminada pra gente olhar a imagem. Posso olhar pela pilha. Beleza? Galera, quem puder dar uma curtida lá, compartilhar o vídeo, mas pra, não apenas pra ajudar o canal, mas conscientizar aqueles que não, que fazem isso também no carro da, dos clientes aí. Comentar, dar uma força lá no canal. Ó, não esquece dos sorteios que vai ter, tá? Sorteio de hotbox, cola fria, sorteio de martelo, haste, tem muita coisa pra vir aí do, se mantém inscrito no canal lá. Alguns sorteios vão vir por base de indicação, de ajuda no canal. Outros vão vir por, pelo sorteio tradicional mesmo de números. Tá bom, galera? Valeu!